Olá, queridos e queridas, chegamos mais um programa Palavra de Pai neste dia abençoado que fez o Senhor. Muito me alegra me dirigir até você mais uma vez com pequenas poções da Palavra de Deus sempre ao teu coração, todos os dias, levando sempre esta Palavra de esperança para todos nós. O texto de hoje está no Salmo 8, verso 1 e o verso 3, que diz assim a Palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste. Deus guarde esta Palavra. Sempre a Bíblia é magnífica quanto a obra da criação. Sempre há uma referência daquilo que Deus fez. Ele criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou. Davi, ele inicia o Salmo aqui, clamando ao nome do único Deus verdadeiro. Mesmo que o ser humano, ele tenha sobre si outros deuses, Davi, ele reconhece. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz que no nome de Jesus, o nome de Jesus está acima de todo o mundo. E todo o joelho um dia se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus é magnífico. O seu nome estabeleceste em toda a terra. A sua majestade. Por isso, somente Javé é, somente Deus é, sempre foi e sempre será o único que está pronto para salvar a humanidade. Porque foi Cristo quem morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A sua majestade, portanto, ela é revelada no projeto da criação. Por isso, Davi, ele diz, Quando nós contemplamos as obras da natureza, nós reconhecemos claramente que há um ser sobrenatural por trás de tudo isso. Porque é magnífico contemplar os céus, a lua, as estrelas, o sol. Porque nós percebemos o quanto Deus, ele é bondoso e misericordioso com a humanidade. Tudo isso, Deus criou. Lá no princípio, ele disse, Haja luz, porque o mundo estava em trevas e houve luz. E quando Deus terminou tudo o que fez, a Bíblia diz que tudo o que Deus fez era muito bom. Deus é maravilhoso. Ele criou os céus e a terra. E Deus também criou você, como coroa da criação de Deus. Porque ama a humanidade. Por isso, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça, como Davi reconheceu aqui, que somente Deus é o Senhor. Reconheça a majestade de Deus. Porque Ele é fiel para nos abençoar. Eu quero orar nesse instante pela sua vida. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Pela rica palavra de Deus aos nossos corações. Muito obrigado por estarmos juntos todos os dias, levando sempre esta palavra de esperança. Muito obrigado por aqueles que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém.